Quem não tem condições de pagar um advogado pode procurar um defensor público. O dia nacional da defensoria pública é amanhã e hoje um mutirão ajudou a solucionar conflitos que poderiam parar na justiça. Quem vê hoje o seu Valdemar não imagina como era a vida dele é humano. O vidraceiro teve trombose, uma doença grave que atinge artérias. Por conta disso, precisou fazer uma operação. Deixou de trabalhar e investiu todo o dinheiro no tratamento e acabou por morar debaixo de uma ponte em Brasília. Não tinha mais esperança, não tinha mais nada para morrer para lá. Também não fica um cadáver aí, o povo olhando no meio da rua. O ex-morador de rua recorreu à defensoria pública e conseguiu o benefício de prestação continuada. Hoje tem onde morar. Agora ele aguarda os atrasados e faz planos para o futuro. Eu estou esperando o retroativo para que eu possa alugar um, nem que seja um cômodo um pouquinho melhor do que esse, e um fogão, uma geladeira, uma televisão e uma máquina de lavar roupa e mudar para lá e esperar por Deus. Casos como o do seu Valdemar são solucionados nas defensorias públicas espalhadas em todo o país. Mais de 480 defensores públicos federais auxiliam pessoas que não têm condições de pagar advogado. O atendimento não é apenas o que diz respeito à defesa judicial. É também para solucionar problemas junto aos órgãos da administração federal. Com temas como moradia, educação, benefício previdenciário e saúde com pedidos de medicamentos de alto custo e vagas em leitos de UTI. Dona Maria Mendes, de 66 anos, veio atrás da ajuda dos defensores para conseguir junto ao NSS um benefício. Não está de problema que eu tenho e o meu marido não tem o dinheiro que dê para comprar meus remédios. Está lá, o médico passou e eu não pude comprar, né? No ano passado, foram mais de 1 milhão 275 mil atendimentos em todo o país. Vai ser analisado pelo defensor público para ver se o senhor vai ter ou não direito a um outro benefício, que não só o benefício da prestação continuada da lua. Combinado? Pode ser assistida pela Defensoria Pública da União toda pessoa isenta do imposto de renda ou aquela que comprovar despesas específicas com a família, como por exemplo o tratamento de uma doença crônica que a impeça de contratar um advogado particular. À medida que a gente consegue ampliar essa atuação, a gente consegue levar mais cidadania a essas pessoas, porque elas acabam conhecendo os nossos serviços e descobrindo que existe um profissional habilitado a advogar nas causas deles e poder prestar esse serviço de orientação jurídica. E há uma parcela de aproximadamente 130 milhões de brasileiros que poderiam precisar do nosso serviço. Seu Valdemar garante. Valeu a pena procurar o serviço da Defensoria Pública. Com a graça de Deus eu ganhei o processo.